E hoje eu vou mostrar pra vocês essa coleção acalmamente da Impala com sete cores lindas e um óleo multifuncional. Vou começar mostrando a embalagem aí que vocês já estão vendo, tá? Embalagem normal da Impala com 7,5ml e ele vem com uma suave fragrância, tá? Os esmaltes são veganos, hipoalergênicos e com pincel flat que eu tô mostrando pra vocês. É um pincel que facilita bastante a aplicação do esmalte e fica bem mais uniforme aí na hora de aplicar, tá? Então é um tipo de pincel que eu gosto muito, tá? Também tem o óleo bifásico, gente, multifuncional, que também tem fragrância. Você tem que chacoalhar ele e aplicar sobre as cutículas. Ele hidrata, nutre, ajuda a proteger aí a cutícula e é um cuidado aí pras nossas unhas, tá? Então ele deve ser aplicado aí todos os dias nas unhas, massageando, tá? Eu vou usar ele bastante, vou contar pra vocês mais detalhes aí conforme eu for usando também, mas é um produto bem legal, tá? Novidade aí da Impala. Agora eu vou começar aplicando o esmalte e equilíbrio a tudo, que é um nude. Foi o único que eu apliquei realmente na unha, que eu já usei a duração dele, foi incrível. Vocês vão ver aí que, gente, ele é um tom lindo nude, que é assim, ó, eu fiquei chocada com a pigmentação dessa coleção toda, tá? Porque são esmaltes mais claros, mais tons mais suaves, né? Aquela coisa bem zen, aquela coisa bem acalmamente mesmo. E eles são super pigmentados e dão um efeito lindo. A fragrância também é bem suave, tá? Depois de alguns dias eu notei que sumiu, mas a gente sente um cheirinho bem suave, daqueles bem gostosinhos, sabe, gente? Eu sou doida do cheiro e eu gostei bastante do cheirinho dele. Pigmentação, duração do esmalte foi incrível. Eu apliquei aí uma camada, vocês podem ver que já cobriu super bem a unha. O esmalte mais claro, assim, realmente é um esmalte mais difícil, às vezes, de aplicar. E esse foi incrível. É um nude, gente, que todos os clientes estão amando. Eu vou falar pra vocês que o meu já deve estar até acabando, porque já usei em bastante cliente, eu mesmo já usei. Lindo pra usar nas unhas dos pés, porque a mulherada ama usar esmalte nude no pé. Então, você que é manicure, gente, já garante o seu, porque com certeza dá aqueles esmaltes pra ser usado sempre. Aí eu apliquei duas camadas dele pra vocês verem o resultado, tá? E agora eu vou começar a mostrar no disquinho as próximas cores. Primeira cor é o Foco no Bem-Estar, que é esse tom de coral lindo. Eu já tinha aplicado uma camada e tô aplicando a segunda camada junto com vocês, tá? Também super pigmentado, é um tom mais cremoso aí. A outra cor é esse lilás, que é o Lavanda Pacífica. Ele já tem um fundo mais perolado. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito no vídeo, mas ele tem um tom lindo. Esse azul é o Mopaz, também com um fundo meio perolado, que tá usando demais. E ele tem um tom maravilhoso. O próximo é o Ficar na Boa, que é esse tom de verdinho. Essa cor também tem esse fundo perolado lindo, tá? De arrasar, gente. É aquele esmalte de milhões, coleção de milhões essa. Esse é o Equilibra Tudo, que eu já apliquei na unha. E tô aplicando aqui no disquinho pra vocês verem. Ele tem um fundinho meio diferente, assim. Mas não é tão perolado como os outros, tá? A próxima cor é o Tranquilex, que também tem um fundo perolado, tá? Que também é uma cor linda. Um clarinho daqueles, assim, ó, que deve dar um efeito lindo. Me falem as cores que vocês querem que eu use primeiro aqui pra mostrar pra vocês com unhas decoradas e tudo. E a última cor é o Zen Stress, que é esse tom de amarelinho, meio puxado com mostardinha mais claro, sabe? Esse ele é cremoso, tá, gente? O esmalte custa em torno de seis e pouquinho, depende de onde você compra, tá? Vocês encontram também a coleção toda pra comprar, mas é um arraso. Eu fiquei apaixonada por todas essas cores. Olha esse tom, que coisa linda. Então, espero que vocês tenham gostado de conhecer essas cores, essa coleção linda que a Impala arrasou. Deixa o seu like aqui, deixa nos comentários o que vocês acharam. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de tudo. E um super beijo, até o próximo vídeo.